Muitas pessoas se questionam se morar de aluguel é melhor do que comprar a sua casa própria e muitas pessoas podem jurar que morar de aluguel seria melhor, pois acreditam que o dinheiro que estaria sendo usado para comprar essa casa aplicado em outros investimentos seria melhor. Mas será? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das vantagens de você ter a sua casa própria e por que esse investimento vale a pena. E aproveitando eu vou deixar aqui o link de dois vídeos de como se livrar das suas dívidas e como fazer a sua reserva financeira, os quais eu acredito serem indispensáveis para você que quer comprar a sua casa própria. E agora vamos lá. Diga adeus ao aluguel. O grande problema do aluguel é que ele não agrega nenhum valor para você ou para a sua família e é um investimento sem retorno. Além da despesa extra, o imóvel alugado nos deixa muito mais limitados com relação à autonomia para fazer reparos e obras porque o proprietário não vai querer arcar com as melhorias muitas vezes. Ou até mesmo ter um bicho de estimação ou decorar o local do nosso jeito e tudo isso não será um problema com a casa própria. Livre-se de inseguranças. Sabemos que existem muitas inseguranças atreladas ao fato de morar de aluguel, afinal você não faz ideia se terá que devolver o imóvel de uma hora para a outra. E ter que se mudar repentinamente sem um planejamento gera muita dor de cabeça, estresse e claro, muito gasto também e o pior, um gasto para o qual você não estava preparado. Investimento certo. Ao contrário do aluguel, a casa própria é um investimento que oferece altas possibilidades de retorno financeiro. Tudo bem cuidado, os imóveis podem até ficar mais valorizados e aumentar o seu valor de venda, oferecendo um lucro muito positivo caso você queira vendê-lo no futuro. A rentabilidade da casa própria tende a ser alta e a boa liquidez no momento de venda também. É uma garantia financeira para o futuro. Investir na casa própria também é um dos investimentos mais seguros, afinal mesmo que você precise sair daquele local, você ainda poderá optar por alugar o imóvel, possibilitando que você tenha uma renda extra. Segurança financeira. Bons investimentos significam segurança para você e sua família. A casa própria é uma das maiores garantias de um bom retorno financeiro, rendendo muitas vezes até mais do que a poupança. Sendo possível no futuro vender o imóvel ou até mesmo alugá-lo. Gasto previsível. Ah, mas eu sei exatamente quanto eu vou pagar de aluguel. Sim, mas com o aluguel você estará suscetível a sofrer com reajustes periódicos de aluguel, com domínio e IPTU que aumentam todos os anos por conta da inflação. Diferente do financiamento do qual você já conhece as condições de entrada, prazos e juros de primeira e última parcela. O segredo não está em escolher o financiamento mais barato, mas sim um modelo que é melhor para você. Possibilidade de adaptação. Muitas pessoas comentam que constroem toda uma rotina, padaria, mercado, transporte público, pra ir ao trabalho, vizinhos. E do nada o locatário pode chegar e dizer que vai vender a casa e você é obrigado a sair e procurar um outro lugar pra morar, atrapalhando toda a sua rotina. Morando na sua casa própria, isso só aconteceria se você realmente quisesse e de forma planejada. Independência. Essa é uma palavra e um sentimento muito almejado por quem mora com os pais ou parentes, mas é um sentimento que as pessoas de fato adquirem quando conquistam a tão sonhada casa própria. Afinal, naquele espaço que é seu, são suas regras que ditam. Pra começar a colocar o sonho da casa própria em prática, é preciso muita pesquisa pra que você encontre o imóvel ideal pra você e pro seu bolso e informar também sobre as questões burocráticas que envolvem a aquisição do próprio imóvel. E por fim, trocar o dinheiro do imóvel pra usarem investimentos que compensassem essa troca iria requerer muito dinheiro, algo que a maioria da população, pelo menos de 30 anos, não tem. Ah, mas eu posso juntar durante uns anos. 95% dos brasileiros não têm maturidade suficiente pra guardar um valor X todo mês durante 20 ou 30 anos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!